Ela me liga no radim, liga pra beber o LEN Ela chama no radim, chama no radim, chama no radim Ela quer dar pra mim bling, só porque eu to de Ice e Chase Só porque eu to de Ice e Chase, to com joia nos meus dentes Joia nos meus dentes, e ela quer dar pra game To com joia nos meus dentes, joia nos meus dentes E o Goldfield é Pain, tipo Pain do Naruto To seguindo bem, 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 muito bem To ouvindo Jorge bem, 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 dentro de homens sem desbens E ela quer dar pra mim bling, bling, bling E ela liga no radim, bling, bling, bling E eu to tipo Mr.Bang, tipo Mr.Bang, tipo Mr.Bang, bling, bling Porra não paga de louco mano, porra esses manos são insano E ela grama nos meus planos, grama nos meus planos Assina minha chain, chain, chain E ela quer dar pra mim, main, main E ela liga no radim, chain, chain E ela quer dar pra mim, tipo Mr.Bang, tipo Mr.Bang, tipo Mr.Bang, tipo Mr.Bang, bling, bling E eu to tipo os meus planos